Música Os blocos Lá Vem Elas da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Sol Social da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social deram a largada para o Carnaval de Caxias e o início foi no final da tarde dessa sexta-feira Música E agora nós estamos trabalhando unidos, os professores da assistência com os professores da Secretaria da Mulher para a gente ganhar mais força ainda, ganhar mais experiência, todo mundo junto, trocar essa ideia bacana e esse é o nosso décimo Carnaval, né? Então a gente vem cada vez crescendo mais e o bloco Lá Vem Elas devem trazer a menina, a mulher, a idosa, todo mundo para a avenida e os seus companheiros para brincar também, divertir É importante, assim, essa tradição, mesmo estando grávida, participar Eu acho que gravidez não é doença, né? Então por que não se divertir, né? Então para mim não tem nenhum problema, minha gravidez é saudável Então acho que não tem por que eu ficar em casa, né? Pelo quarto ano consecutivo, os blocos fazem a alegria de pessoas de todos os gêneros na Folia de Momo que tem sempre um aperitivo a mais Este ano, centenas de pessoas fizeram questão de participar das atividades que foram iniciadas com um aulão com concentração na Avenida Senador Alexandre Costa, o corredor da Folia Nós juntamos tanto os blocos como também os professores de dança que estão nesse momento numa aula de zumba Depois dessa aula de zumba, no ritmo de carnaval Nós vamos tomar conta da Avenida aí durante a noite toda E a gente diz, ó, o carnaval que a gente quer, somos nós quem fazemos O carnaval seguro, que a gente sai de casa com o intuito de brincar, de divertir Pode trazer a família Nós estamos completando o quarto ano consecutivo onde o prefeito Fábio Gentil proporciona para nós um carnaval seguro Um carnaval que você não tem incidência nenhuma de violência, entendeu? Então isso é maravilhoso A gente vem para cá com aquela garantia de que você vem para se divertir, vem para brincar Lá vem elas, é o quarto ano, a quarta edição da gente, lá vem elas E as mulheres sempre empolgadas, elas trabalham o ano em todo Fazendo todos os dias no programa PMM, elas estão lá Elas estão dançando para vir, para chegar o dia que esse é o ápice, né? É o ápice de todo ano, então elas se preparam para vir para o bloco A festa ficou ainda mais bonita com o arrastão de Maria Baiana no trio elétrico Que ganhou a Avenida Senadora Alexandre Costa Até mesmo o prefeito de Caxias caiu na folia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau